E em Rio Preto, a Aquichou Brasil, que é um evento voltado para a aquicultura, tem movimentado a cidade. Nesta edição, a feira conta com muitas novidades, inclusive o lançamento de uma coleção de sapatos de couro de tilápia. É com a biotecnologia que a aquicultura, qualquer cultivo total ou parcial em meio aquático, aliou sustentabilidade e maior ganho financeiro. Esta empresa multinacional, com sede em Campinas, é especializada em nutrição animal. Para a feira, trouxe produtos que melhoram a velocidade de crescimento e a resistência dos peixes e camarões a doenças. Nós trabalhamos forte essa questão da imunidade para prevenir patologias. E prevenindo patologias, esse animal vai crescer mais, absorver melhor os nutrientes da ração, consequentemente excretando menos, poluindo menos esse ambiente onde ele está sendo criado. Um setor com grande potencial de crescimento. Nos últimos nove anos, a produção de peixes no Brasil registrou um salto de 48,6% segundo o anuário 2023 da Associação Brasileira de Piscicultura. Crescimento que a cada ano gera novas oportunidades de negócio, como a designer Priscila Vitaques, que lançou na feira uma coleção de sapatos em couro de tilápia. A durabilidade é perfeita, é fácil de manusear mesmo, que eu falo porque ela não quebra, não rasga, não tem esse problema. É a mesma coisa do couro, só que é um produto sustentável, né? Então, o que seria jogado fora, a gente está reutilizando. Os modelos variam entre mocassins, flats e sandálias, que custam a partir de 680 reais. Da feira, os modelos serão levados para fora do país. Já tem uma feira internacional em julho, Miami Destination, que eu não vejo a hora de poder mostrar mesmo. Com mais de 90 estandes, a Axel deve movimentar 150 milhões de reais e receber pelo menos 8 mil visitantes. Durante a feira, uma frente nacional de aquicultura foi criada para articular pautas relacionadas ao setor junto ao governo e incentivar o mercado no país. A gente se organizou aqui no evento, a criação dessa entidade foi aqui, para falar e defender as demandas. E não só levar o que nós precisamos, mas o como nós precisamos fazer. A realização da articulação do setor e organização do produtor de organismo aquático, esteja ele na alga, esteja na rama. Obrigado. Obrigado.